Fala galera, beleza? Cadinho aqui do canal Itibanktion Figures trazendo mais um vídeo pra vocês, tá? Dessa vez a gente vai trazer aí um vídeo um pouco diferente que é um de preview Eu vou fazer um pouco das primeiras impressões assim, do que eu achei desse set novo dos androids aí, tá? Que é a tradução mais ou menos, Fear of Androids, medo dos androids e tal, desse set Itibankuj, tá? Tá, considerações de primeiro assim, tava esperando já faz muito tempo aí um set Itibankuj aí com os androids aí da saga Z, da saga Cell, que é a minha saga favorita Achei que ia ter um Cell nessa primeira forma aí, mas não Vamos ver aí nos próximos Itibankuj se eles faziam Cell primeira forma, tá? Tô esperando muito também um Cell primeira forma, esse último Cell na forma perfeita aí ficou bem legal, mas Não me agradou 100%, então aí espero que em algum futuro próximo sorteio aí, eles façam o Cell primeira forma, tá? Antes da gente falar de cada peça em si aí, eu vou falar um pouco desse que vai sair em março agora Que é um set do Dragon Ball clássico, tá? A princípio eu e o Lucas aí, a gente vai trazer o set completo desse Packet Bancuj aí O Gokuzinho, o Piccolo, o Tau Pai Pai, a Maicon, putz, esqueci o nome do raposinho aí agora Não me recordo agora, do Dragon Ball clássico E o... E o Pilaf, tá? A gente vai comprar todos Eu quero muito todos na minha coleção, então vai ter unboxing de todos eles aqui no canal da loja, tá? Beleza? Então bora lá começar pra análise aí desse Itibankuj aí dos androids, tá? Primeiro eu quero falar desse personagem aí, cara, não me lembro, eu sei que ele é das Forças Red Ribbon aí, tá? Ele é daqueles file artíveis, tá? Que são umas miniaturazinhas também dos WCF E tem ele e mais outros dois modelos aí que vão estar nesse sortete Bancuj, além das toalhas e outros brindes, etc Mas os principais são esses aqui, tá? Que é esse aí, esse personagem aí do Dragon Ball clássico das Forças Red Ribbon Depois a gente tem esse personagem aí também, que eu não me lembro do Dragon Ball clássico Que faz muito tempo que eu assisti, eu era criança aí, tinha uns 8 anos de idade Que é esse personagem aí que lembra muito o Frank Stein E depois a gente tem esse personagem da cena icônica lá do céu Enfiando lá o rabo nele e absorvendo ele E ele oferecendo dinheiro lá pros outros aí pra alguém salvar ele Tem cara de ser um político aí, muito louco aí Mas é uma cena até bem pesada no Dragon Ball Eu lembro que na hora que eu vi a cena assim, acho que eu tinha uns 9 anos de idade Fiquei, caraca, véi! E o personagem foi secando assim É uma cena bem pesada pra época, mas... Na minha opinião teria que ter cenas como essa até nos dias de hoje Porque é bem legal E não deixa o anime assim com ar bem infantil como tá hoje em dia, infelizmente Tá? Mas vamos lá pro que interessa Que são os prêmios principais, tá? Vamos começar aí pelo Android 16, tá galera? Achei essa peça muito top, nossa Criamos há muito tempo uma peça do Android 16, tá? Primeiras considerações iniciais aí, tá? A escultura tá muito bonita Sem botar defeito, tá? Só um medo meu aqui assim Na minha opinião, ele deveria ser Master Lizzie Extra, tá? Porque ele deveria ser mais ou menos aí do tamanho do Cooler Que é um personagem bem grande, tá? E o número 16, se eu não me engano, ele é maior que o Cell Então ele deveria ser da linha Master Lizzie Extra O Nappa, por exemplo, é só Master Lizzie Mas ele é bem grande Porém, ele está abaixado No caso aí, o Android 16, ele tá em pé, cara A Banpresso botou a altura oficial dele de 26.6 centímetros A gente sabe que a altura oficial nunca é a final do produto Sempre vem um centímetro e meio Dois centímetros a mais, tá? Só que galera, se ele vier aí, sei lá Vinte e nove centímetros Ele vai ser do tamanho do Do Broly de Cabelo Azul Aquele Tibancuj da linha Back The Film O que, na minha opinião, é muito pequeno Porque eu tenho ele aqui na minha coleção, tá? E ele baixa ali no ombro do Cooler, galera E é pequeno, cara Ele tinha que ser do tamanho do Cooler Bom, não vou... Não vou dar meu veredito final Enquanto isso, porque a peça não saiu ainda Só que quando a gente resolver aqui trazer pra loja E fazer o unboxing dela Aí a gente vai ter 100% de certeza aí Qual que é o tamanho real Ou já saírem as primeiras impressões, tá? Antes a gente só tinha de figura decente, assim Do Android 16 Essa aí que eu vou estar mostrando na tela pra vocês, tá? Que é da linha Scultures Essa peça antiga aí Eu acho muito bonita, tá? É muito bem feita O nível de sombreamento dela é muito bom Mas ela tem um pequeno errinho ali No peito tá um verde meio escuro E no anime e no mangá é preto, tá? Não é um verde meio escuro Mas a qualidade da escultura dela Pra uma peça aí, se eu não me engano Essa peça de 2006 Por aí, né? Nessa época aí Ela é muito bem feita, galera Era a melhor figura do Android 16 Até então, tá? Agora eu já vou pular direto pro Last One Já porque também é uma figura aí do Android 16 É basicamente a mesma figura O que muda é só o símbolo da Corporação Capsula Ali em cima das Forças Red Ribbon, tá? Que quando o número 16 vai pro Torneio de Céu A Bulma faz uma pequena reforma nele lá E coloca logo da Corporação Capsula por cima Da logo das Forças Especiais Red Ribbon ali Que daí ele fica tipo praticamente do bem ali Vamos dizer assim, tá? Então essas aí são as minhas considerações aí Sobre o Android 16 Vale a pena ter na coleção? Com certeza Pelas fotos aí Acredito que não vai sair diferente do protótipo Se for sair alguma coisa diferente Vai sair melhor, tá? Como o caso aconteceu aí o Tranks da linha Do último Tibancude que a gente teve, tá? Então agora a gente vai falar aqui um pouco sobre o Android 17 Que também tá muito bem feito, tá? Diga-se de passagem ele foi feito aí pelo Varok O Varok, cara Eu acho que o Varok nunca decepcionou Em nenhuma peça que ele esculpiu até hoje Ele tinha sido responsável pela última peça do Android 17 Que a gente tinha aí Que tinha sido lançada Que é o Android 17 BWC, tá? Em consideração do que eu tenho pra falar Ele caprichou demais nas duas peças Tanto nessa Tibancude Quanto na BWC As duas fica a minha super recomendação aí Eu entrei as salvas que o 17 BWC Ele é menorzinho, tá? Do que o Tibancude Mas as duas são muito lindas E as duas recomendo demais aí Pra quem quer ter um número 17 na coleção Eu prefiro peças maiores aí Por isso que eu vou optar pelo Tibancude Assim que for lançado, beleza? E agora aqui a gente tem a número 18, galera Também tá muito legal Tá fazendo par aí com o número 17 Fica bem igual a capa do mangá Eu já vou mostrar pra vocês De número 18 aí Mais acessíveis que a gente tem atualmente no mercado É a da linha Matchmakers Também feita pelo Varok Tá muito massa essa daí Que ela faz par aí com um Tranks da linha Matchmakers, tá? E a número 18 é da linha Glitter e Glamour Também tá aqui A gente tinha Era essas daí as mais fáceis de conseguir Também tem de outros modelos Mas eu vou só me aprofundar nessas duas aí Que são as principais Mais fáceis de você conseguir hoje em dia, tá? Que é a da linha Glitter e Glamour E a linha Matchmakers, tá? Agora em consideração Vou estar mostrando aí pra vocês Uma foto de como ficariam os dois juntos aí do lado Exatamente como tá na capa de um dos mangás aí E se eu não me engano Essa outra foto aí de anime É do filme do Tranks, tá? Eles fizeram as poses exatamente como tá aí No mangá Achei bem legal E com certeza fica a minha super recomendação aí Vai ter unboxing dos dois No canal da loja, beleza? Agora vamos falar do Android 20 aí O Dr. MacGero, tá? Eu não consigo olhar pra esse personagem Sem lembrar da cara do seu Madruga, galera É, parece que é o totalmente inspirado no seu Madruga, cara Porque não é possível Você olha pra cara dele E lembra exatamente do seu Madruga, galera Simplesmente não tem o que dizer dessa peça Pra mim tá nota 10 aí A gente vai ter review dela no canal, tá? Com certeza aí vou estar trazendo aqui Tá, beleza? Outra consideração sobre essa peça aí, tá? A gente já tinha o outro Android Número 20 aí, Dr. MacGero Da linha Scultures Aí vem minhas ressalvas aqui, tá? Beleza? O que que da linha Scultures aí pra mim tá melhor, tá? Primeiro vamos falar no geral Pra mim, a versão Itibancuji tá melhor no quesito aí Dos sapatos Dessa faixa que ele usa por cima da calça Parece roupa de gaúcho Tá melhor A escultura da calça Até a da calça Agora, galera, no resto A da linha Scultures dá um pau Nesse Android 20 aí Da linha Master Liz A começar aí pela parte das mangas aí Porque no anime, se eu não me engano Ele tem os braços mais finos aí Exatamente como tá aí Na peça da linha Scultures, tá? O sombreamento do colete E dessa camisa que ele tá por baixo também Na minha opinião tá melhor Na da linha Scultures E o design em si assim Do rosto Na linha Scultures Tá simplesmente melhor, tá? Essa versão aí da linha Scultures Pra mim tá bem superior, tá? E outra coisa que me chamou a atenção Que me incomodou um pouco Bastante, tá? Esse chapéu dele Na versão Scultures É maior, tá? Que é como tá Realmente no anime Na versão Itibanku Ele tá um pouco menor Eu não entendi Por que Por que que fizeram isso, tá? Porque o chapéu Teria que ser um pouco maior Exatamente como tá Na linha Scultures Mas É a peça que nós temos Nem tudo é perfeito Saiu do jeito que deu aí Pra quem coleciona Peças maiores E na minha opinião Tá uma peça muito boa, tá? Fica a minha super recomendação Dela, tá? Agora aqui A gente vai pra peça Do Android 20 O gordinho aí Que perdeu as mãos aí Na luta contra o Vegeta 21, perdão Que perdeu aí As mãos aí Na luta contra o Vegeta É a única peça decente Que nós temos dele, tá? Ele não tem nada lançado Na linha Scultures Fica a minha super recomendação Se vai ter review no canal Obviamente vai ter, tá galera? Eu só não sei Quanto tempo depois do lançamento A gente vai Tá trazendo review aqui no canal Tanto esse sorteio aí Do Dragon Ball Clássico A gente vai trazer todas as peças Acrítico Menos o Last One E nesse daqui também A gente vai trazer todas as peças Menos o Last One Que tá Acho que Eu e o Lucas aí Vamos pegar a versão normal mesmo Do Android 16, tá? Com o símbolo da Red Ribbon mesmo Agora considerações finais Sobre escala Pelo menos nessa foto oficial aí Da Da Banpresto aí O Android 16 Tá numa altura razoável Tá? Com o Android 17 e 18 Apesar de eu achar Que ele tinha que ser maior E espero que ele saia Pelo menos quase Do tamanho do cooler Porque pô galera Se ele for aí Na faixa Dos 30 centímetros aí Ou menos Cara Cara Não é possível Que essa peça Seja menor que um grandista Vai ficar muito Vai decepcionar demais Vou ter que comprar aí Algum copinho de vidro De acrílico Pra botar ele em cima Porque essa peça aí Tinha que ser maior Vacilo aí Por parte da Da Banpresto, tá? Em relação aí O Android 20 e 21 Também um vai fazer Escala com o outro Essa foto que eu tô botando aí O Android 21 Tá mais atrás do 20 Por isso que tá menor Porque é exatamente Como Como tá aí Uma parte lá Do mangá e do anime Que eles aparecem, tá? Mas eles vão fazer Um escala com o outro, tá? Então a gente vai trazer aí Os 5 Androids Pra review No canal aqui da loja Beleza? Então Se gostou de alguma Dessas peças aí A gente vai tá trazendo Um pouco depois do lançamento Beleza, galera? Curte outras peças De Chibanku De Dragon Ball Ou de outros animes Pra comprar Só chamar a gente No WhatsApp O nosso catálogo Completo Do que a gente tem Por reserva E a ponta entrega Tá no destaque Do Instagram, tá? Beleza? E Não se esquece De deixar aquele like Se inscrever no canal Pra ficar sempre Por dentro dos unboxings, tá? E Fala o que achou Comenta aí O que você achou Dessa linha aí Se você tá ansioso Por essas peças Dos androids Então é isso aí, galera Valeu Falou